Olá, bom dia! O governo federal vai monitorar a qualidade da assistência cardiovascular no SUS e transferir recursos de acordo com o desempenho dos serviços para a população. Vendas do comércio varejista registram crescimento em março. E na reportagem especial de hoje sobre o Calha Norte, você vai ver as ações educacionais de saúde e econômicas realizadas pelo programa na Amazônia. Quarta-feira, 11 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um programa lançado pelo governo federal vai monitorar a qualidade dos atendimentos na área cardíaca no Sistema Único de Saúde e transferir recursos a partir do desempenho dos hospitais. Com o QualiSus Cardio, as 302 unidades de alta complexidade cardiovascular do Sistema Único de Saúde vão receber repasses de acordo com o desempenho e não mais pelo número de procedimentos. O objetivo do programa é avaliar o desempenho desses hospitais e premiar as boas práticas, pagar porque entrega melhor resultado. O programa estabelece metas, parâmetros e indicadores e vai categorizar os estabelecimentos de acordo com a qualidade do serviço prestado. As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil. Cerca de 380 mil pessoas morrem todos os anos por doenças do coração. Só no ano passado, foram realizados mais de 930 mil procedimentos cardiológicos de alta complexidade no Sistema Único de Saúde, que custaram quase 2 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o Ministério da Saúde, a mudança só é possível devido à atualização nos valores de materiais usados em procedimentos cirúrgicos, publicada em portaria em dezembro do ano passado, o que gerou cerca de 299 milhões de reais em economia. Outros 200 milhões de reais serão aplicados no desenvolvimento do programa. Nós estamos monitorando mortalidade, permanência hospitalar, reinternação e aqueles hospitais que estiverem qualificados com categoria A, eles receberão naqueles procedimentos, nesse primeiro momento, 75% de aumento. Por exemplo, uma cirurgia de revascularização do miocárdio, ela vai sair de 10 mil para 17 mil. E por falar em saúde, o Brasil é um dos poucos países do mundo que oferece tratamento de graça no SUS para pacientes com asma. A reportagem é de Jéssica Gonçalves. Tosse, chiado no peito e falta de ar, principais sintomas da asma, um dos problemas de saúde respiratória mais comuns no Brasil, que atinge cerca de 23% da população. É uma doença crônica que afeta principalmente as crianças. Ela comete os brônquios, que é a árvore brônquica, de uma forma inflamatória. E na infância, ela é principalmente alérgica. A Ana Clara, que tem 7 anos de idade, começou a apresentar os primeiros sintomas aos 3 anos. Eu senti muita falta de ar. Sempre quando eu corro, eu sinto dor aqui, na barriguinha. O João Vitor, de 17 anos, teve as primeiras crises com um ano e meio de idade, mas só foi diagnosticado aos três. Hoje, após o tratamento, ele conta que leva a uma vida normal. Eu não sinto nenhuma dificuldade. A partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento, eu me sinto super bem. O Brasil é um dos poucos países do mundo que disponibiliza um tratamento para a doença de forma gratuita. E para dar mais assistência aos pacientes, o governo federal lançou em março deste ano a linha de cuidados de asma. Ela está disponível online para orientar pacientes, gestores e profissionais de saúde sobre o fluxo de atendimento para a doença no SUS. Em 2021, foram realizados 1 milhão e 300 mil atendimentos na atenção primária, a porta de entrada do brasileiro ao SUS, Sistema Único de Saúde. Foram 231 mil consultas a mais que em 2020, um aumento de 18%. Mulheres a partir da puberdade vão ter direito a fazer exames para prevenção de câncer de mama, colo de útero e colo retal pelo Sistema Único de Saúde. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que amplia o atendimento à mulher no SUS. A nova lei vai permitir o acesso a exames citopatológicos, mamografia e colonoscopia na rede pública. Até então, a legislação estabelecia que fossem feitas mamografias nas mulheres a partir dos 40 anos de idade. Já o exame para detectar o câncer colo retal não estava entre as ações de prevenção para mulheres no SUS e agora será incluído. A nova lei, publicada hoje, entra em vigor em 180 dias. E a partir de agora, é possível acessar o Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19 mesmo sem conexão à internet. Para isso, é preciso obter o certificado por meio do site ou aplicativo ConnectSUS. Após a emissão do documento, basta fazer o download e criar um atalho para acessá-lo offline. Segundo o Ministério da Saúde, a melhoria traz benefícios às pessoas que têm limitação de dados para acessar a internet ou em locais onde o sinal de internet apresente falhas. As vendas no comércio varejista cresceram no mês de março. Os números são da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE. Em março deste ano, as vendas no varejo cresceram 1% em relação a fevereiro deste ano, em 19 das 27 unidades da Federação. A alta de 1,0% é a terceira consecutiva e coloca a série histórica, em março de 22, 4,8% acima de dezembro de 21. Segundo o IBGE, em março e em relação a fevereiro deste ano, seis das oito atividades pesquisadas tiveram taxas positivas no volume de vendas do varejo. São elas equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, livros, jornais, revistas e papelaria, outros artigos de uso pessoal e doméstico, combustíveis e lubrificantes, móveis e eletrodomésticos e tecidos, vestuário e calçados. As únicas atividades a registrarem variações no campo negativo foram hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com menos 0,2% de variação de fevereiro para março e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que registrou queda de 5,9%. No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos e peças e de material de construção, o volume de vendas em março deste ano, comparado a fevereiro, aumentou 0,7%. O presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações pelo Dia da Cavalaria, celebrado nesta terça-feira, 10 de maio, em Brasília. A data homenageia o aniversário do patrono do Regimento, Marechal Osório. Também foram celebrados os 214 anos de criação do primeiro Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência e o Bicentenário da Independência do Brasil. O evento contou com apresentações da fanfarra do Regimento, demonstrações com cavalos, pelotões e cavalaria mecanizada, além de homenagens a grandes líderes militares do país. Atualmente, a Cavalaria Brasileira realiza principalmente missões de reconhecimento, segurança, choque e garantia da lei e da ordem. Adolfo Saxida é o novo ministro de Minas e Energia. A decisão foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O texto traz ainda a exoneração de Bento Albuquerque, feita a pedido. Saxida estava na equipe de Paulo Guedes, no Ministério da Economia, como assessor especial. Na reportagem especial de hoje sobre o Calha Norte, você vai ver as ações educacionais de saúde e econômicas realizadas pelo programa na Amazônia. A uma hora de voo do município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, está a comunidade indígena Querari, para chegar até essa parte isolada do Brasil, já na fronteira com a Colômbia, só de avião ou dois dias de barco pelo rio, o Aupés. Fomos recebidos em Cubeu, língua dos moradores nativos da região. A pequena comunidade tem 45 famílias, com o auxílio dos militares que atuam no Pelotão Especial de Fronteira de Querari e com recursos do programa Calha Norte, a única escola da região foi reformada e entregue no fim de 2020. A escola beneficia 300 pessoas da comunidade de Querari. São 117 crianças matriculadas que podem estudar até o ensino médio. A comunidade não tem energia e esta é agora a principal reivindicação aos membros do programa Calha Norte. Estamos esperando que o que aconteça em breve. Ao lado da escola e das casas da comunidade está o Pelotão de Fronteira de Querari. Aqui vivem 52 militares, que também auxiliam a comunidade com serviços de saúde. A comunidade indígena necessita dos nossos cuidados, que muitas vezes tem falta do dentista, do médico, do profissional de saúde. Da fronteira com a Colômbia, seguimos para o município de Benjamim Constant, também no Amazonas. Agora estamos na tríplice fronteira que separa o Brasil, Colômbia e Peru. Por aqui, um mercado municipal às margens do Rio Amazonas também recebeu recursos do programa Calha Norte. Nesse local aqui são vendidos os produtos que eles pescam, tiram do rio e trazem aqui, tem um local adequado, arceado, higienizado para vender o seu pescado. Francisco trabalha por aqui há 40 anos e sustenta 12 pessoas com dinheiro vindo da pesca. Era uma casinha de madeira, simples, né? Era uma dificuldade danada, ninguém tinha dinheiro. Agora não, facilitou 100%. Temos uma fábrica de gelo aí, o mercado bom aqui. Na reportagem especial de amanhã, você vai conferir como o Calha Norte leva apoio a idosos e crianças da região amazônica. A delegação brasileira, liderada pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, teve encontros com bancos e empresas do setor logístico portuário nos Estados Unidos. No segundo dia de Roadshow, a desestatização do Porto de Santos, o maior da América Latina, dominou os debates. Com investimentos previstos na casa dos 16 bilhões de reais, o processo vai permitir a transformação do terminal, além de resolver problemas históricos da cidade do litoral de São Paulo. Um aplicativo sobre as praias brasileiras, com informações sobre condições do clima, nível das marés e fases da lua, além de dados com relação à limpeza e qualidade da água. É o app Praia Limpa, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente. São mais de 8.500 quilômetros de uma das maiores faixas costeiras do mundo. As praias são uma riqueza do Brasil, que acolhem habitantes locais e atrai milhares de turistas. Mas nem sempre é possível saber se aquele local é próprio para banho. Ter uma noção da qualidade da água ou de outras informações referentes à praia pode ajudar não só a população, como também o turismo. O Ministério do Meio Ambiente lançou o aplicativo Praia Limpa, dentro do Super App do MMA. Pelo celular, dá para saber como está o clima, o nível das marés e fases da lua. As águas são classificadas como própria e imprópria. É um aplicativo que tem mais de mil pontos de monitoramento das praias ao longo da costa brasileira e informa a população sobre a qualidade da água e também condições sobre infraestrutura, limpeza, condições de acesso. No aplicativo estão presentes informações de órgãos de meio ambiente de 13 dos 17 estados costeiros. Dá para saber se há ressaca no Rio de Janeiro, se o mar está muito frio em Florianópolis ou se está chovendo nas praias de Pernambuco. Eu acho maravilhosa essa ideia, porque aí a pessoa não precisa sair de casa, já sabe que o mar está bravo, não precisa vir. Para mim, que adoro praia, eu vou gostar muito. Por quê? A gente às vezes vem para a praia, olha para a praia e a água está limpinha, mas você não sabe realmente a qualidade daquela água, né? Então eu acho que vai ser muito útil. Além de contribuir para a experiência dos frequentadores, o Praia Limpa também oferece um panorama sobre os pontos críticos das praias do Brasil, locais onde são necessários investimentos em saneamento básico, infraestrutura e segurança. E a gente fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Acesse as redes sociais da TV Brasil.